Boa tarde a todos. Seguiremos com o item de número 31, processo número 485007306 de 2003. Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas Mato Grossense, CEMAT, em face do auto de infração número 1 de 2013, lavrado pela AGER, Agência Conveniada de Mato Grosso, e que aplicou a penalidade de multa em decoência de fiscalização para verificar a conformidade dos índices de qualidade de teleatendimento no ano de 2011. O relator diretor André Peptoni, há um pedido de sustentação oral para este item. Este item, senhores diretores, já foi retirado de pauta após uma sustentação oral da empresa. Então, retorno ao colegiado e vou rememorá-lo com a leitura do relatório. Então, mediante o auto de infração número 1 de 2013, que foi lavrado em 18 de janeiro, a AGER, nossa agência conveniada no estado do Mato Grosso, aplicou na CEMAT, multa de 4.257.000 reais. Decorrente da violação do INS, do IAB, em maio de 2011, do ICO, entre janeiro e novembro de 2012, em relação às metas estabelecidas nas resoluções 396, de 2009 e 414 de 2002. E o quadro 1 apresenta o resumo do auto de infração. Então, foram três não conformidades. A N1 descumpriu o limite do indicador INS, uma multa de 42.000 reais. A N2 descumpriu o limite do indicador IAB, em maio de 2011, ou seja, em um mês, multa de 11.000 reais. E, digamos assim, o grande mérito aqui do processo é a N3, que é descumprir o limite do indicador ICO entre janeiro e novembro de 2011, ou seja, durante 11 meses do ano de 2011. E isso resultou na aplicação de uma multa de 4.204.000 reais. Em 5 de fevereiro, a concessionária interpôs recursos administrativos, requerendo o arquivamento do auto de infração e o cancelamento da penalidade, ou sua conversão em obrigações especiais a serem aplicadas na melhoria do atendimento da empresa, sem impacto sobre a tarifa de energia. Após o trâmito do processo na Regência Reguladora Estadual, o colegiado da AGE, em 29 de novembro de 2013, manteve a multa. Em 12 de dezembro de 2013, a CEMAT solicitou a NEL reconsiderar a decisão da Agência Estadual. A SFE, por meio da nota técnica nº 13, de 20 de janeiro de 2015, recomendou manter integralmente a decisão da Agência Estadual. A Procuradoria Federal na ANEL, pelo parecer 622, de 2015, analisou juridicamente o recurso e opinou pelo seu conhecimento. E, no mérito, a Procuradoria recomendou indeferir os argumentos da empresa e manter a multa. O processo, como dizia, foi incluído na pauta de 27 de outubro, por ocasião da 40ª reunião pública, e, porém, foi retirado a pedido da concessionária, a qual afirmou haver fatos novos que não teriam sido analisados pela Agência Estadual e nem pela Superintendência de Fiscalização da ANEL. E, pela carta nº 26, que foi protocolada em 4 de novembro, agora a CEMAT Energiza Mato Grosso apresentou suas alegações finais no alto de infração, afirmando que falha sistêmica observada pela Embratel em 2015 e poderia ter ocorrido em 2011, ensejando a análise a ser realizada pela concessionária. E, diante disso, requeriu 20 dias para concluir o estudo. Em 24 de novembro, por intermédio de carta nº 27, a de nova Energiza Mato Grosso requeriu mais 10 dias para concluir o estudo. E aguardei e atendi o pleito da empresa. E, por meio de nova carta, de nº 29, que foi protocolada em 10 de dezembro, informou a empresa de não ter sido possível localizar os dados necessários para a análise mencionada na carta 26 de 2015, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo Sr. Frederico Acon, representante da CEMAT. Oi, boa tarde, Srs. Diretores, Sr. Procurador-Geral, Sr. Secretário-Geral. Inicialmente, agradeço o atendimento dos senhores, do Sr. André Pectone, pela retirada do processo de pauta. Infelizmente, embora nós tenhamos notado essa corrente dessa falha sistêmica, por um processo muito antigo, as empresas de telefonia não conseguiram fornecer para a gente os dados necessários, a fim da gente realizar os cálculos para expurgar da dosimetria utilizada. De qualquer forma, nós temos algumas considerações que eu acho importantes serem levadas na análise do caso, e nós trouxemos essa pequena apresentação. Bom, como o diretor-relator adiantou, a energia da Mato Grosso foi penalizada pelo descumprimento dos índices de teleatendimento, e a agência estadual enquadrou esse descumprimento no inciso 1 do artigo 6º da Resolução 63, que diz, descumprida as disposições legais, regulamentares e contratuais relativas aos níveis de qualidade dos serviços e do fornecimento de energia elétrica, que acarretou essa penalidade de mais de 4 milhões de reais. Por sua vez, a Procuradoria Daniel, no parecer citado no âmbito desse processo, discordou do enquadramento utilizado pela agência estadual, e eu peço licença para os senhores para destacar alguns pontos do parecer. Nas palavras da Procuradoria, por fim, cumpre que ser alguns comentários acerca da tipificação dadas não conformidades N1, N2 e N3. Conforme relatado, a gera tipificou no artigo 6º, inciso 1, da Resolução nº 63. Sem embargo, após detida análise dos autos, verifica-se que o órgão autuante enquadrou as infrações em dispositivo diverso do que foi efetivamente infringido, o que resultou na aplicação de penalidade inadequada. A infração constatada pela equipe de fiscalização da Ager foi descumprimento das metas de índice de qualidade do serviço de tratamento de entendimento, que são previstos nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 10 da Resolução Normativa nº 363. Não obstante, entendemos que a tipificação mais correta para a infração imputada autuada é a constante no artigo 4º, inciso 3, da Resolução nº 63. Isto porque, da leitura do dispositivo do inciso 1, no artigo 6, se verifica que a infração para ser tipificada nesse dispositivo deve descumprir disposições relativas aos níveis de qualidade dos serviços de fornecimento de energia elétrica. Efetivamente, não se pode enquadrar o descumprimento das metas dos índices de qualidade dos serviços de teleatendimento como descumprimento de disposições regulamentares relativas aos níveis de qualidade e serviços de fornecimento de energia elétrica. A deficiência dos serviços de teleatendimento da concessionária não se confunde com a deficiência na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, ou demais serviços coincidentes ou intimamente relacionados à atividade de fim da concessionária. A título de exemplo, o artigo 6º, inciso 1, tem sido utilizado corretamente para tipificar as infrações de violação dos limitadores da ECFEC e os níveis de tensão. Portanto, a tipificação correta para as infrações importadas à energia do Mato Grosso é o artigo 4º, inciso 3, da Resolução nº 63, que diz deixar disponibilizar aos consumidores estruturas de atendimento adequado que lhes possibilite fácil acesso à empresa. E a conclusão do parecer da Procuradoria diz, por conseguinte, sugerimos o cálculo de novo valor para as penalidades de multa aplicadas de moto a rea adequada à nova tipificação. Artigo 4º, inciso 3º. Seguindo essa linha, nós achamos importante fazer uma divisão entre a atividade fim das concessionárias e a atividade meio. Como falado pela Procuradoria, os índices de continuidade da ECFEC e os níveis de tensão estão relativamente ligados à atividade fim da distribuidora, que é o fornecimento de energia elétrica. Dada a sua importância, tais índices têm previsão expressa nos contratos de concessão das distribuidores, como ali destacado na 16ª subcláusula e na cláusula 5ª. Diferentemente dos indicadores de teletendimento, que não têm essa atenção no contrato de concessão, por ser, no nosso entendimento, atividade meio. Ainda nessa linha, a própria Resolução nº 63, no nosso entendimento, faz essa divisão, diz que, geralmente, as atividades meio da concessionária são enquadradas em penalidade do Grupo 1, como ali destacamos. Deixar disponibilizar aos consumidores estruturas de atendimento adequada, que lhes possibilite fácil acesso à empresa, deixar de atender pedidos de serviços nos prazos e condições estabelecidas na legislação ou no contrato, prestar serviço de atendimento comercial através de pessoal sem a devida capacitação ou treinamento, e deixar de utilizar equipamentos, instalações e métodos operativos que garantam a prestação de serviço adequado. Por sua vez, o artigo 6º, como falo pela Procuradoria corretamente, é utilizado para penalizar distribuidores em casos de descumprimentos relacionados à atividade fim, como nos incisos, descumprir as disposições legais, regulamentares, contratuais, relativas aos níveis de qualidade de serviços e fornecimento de energia elétrica, operar e manter as instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos de forma inadequada, em fase de requisitos legais, regulamentares e contratuais, provocar desligamento ou permitir a sua propagação do sistema elétrico, em decorrência da falta de planejamento da execução, monitoração e operação de suas instalações. Utilizando a própria resolução 414, a sua interpretação também busca fazer essa diferenciação, nós fomos analisar o descumprimento dos indicadores de teleatendimento, que está disposto no artigo 190, cujo capítulo é nomeado do atendimento ao público, e mostrando mais uma vez que no nosso atendimento seria correto de ser enquadrado na infração do inciso 3 do artigo 4, que como um grifado ali, deixar disponibilizar aos consumidores estrutura de atendimento adequado. A manutenção da penalidade no artigo 6º da resolução 163, acaba por penalizar a distribuidora em um valor bem elevado. Eu trouxe aqui o título de exemplo, um processo julgado recentemente por essa diretoria, em que a Eletronorte foi penalizada por um desligamento ocorrido nas regiões Norte e Nordeste, conforme eu ali grifei, esse desligamento provocou a separação do sistema interligado nacional em três grandes ilhas, formadas pelas regiões Nordeste, em colapso total no atendimento às cargas, Norte, com desligamento de 80%, e Sul e Sudeste, que restou praticamente íntegro. Foram interrompidas as cargas de 13 mil no sistema interligado nessas regiões no dia 26 de 12 de 2012. Ou seja, nesse processo que foi gerado um colapso no sistema elétrico brasileiro, e que uma grande região sofreu um apagão, a diretoria da ANEL aplicou a penalidade em valores extremamente inferiores aos descumprimentos dos índices de teleentendimento que nós estamos analisando agora. Por fim, nós sabemos que tem um posicionamento da diretoria de enquadramento dessas penalidades no artigo 6º, mas nós entendemos que a regulação dinâmica constantemente, tanto leis, resoluções e entendimentos são alterados. O próprio mecanismo de audiência pública garante essa alteração nos entendimentos, e por isso nós viemos requerir, nos termos também solicitados pela Procuradoria, da revisão do enquadramento das não conformidades para o inciso 3 do artigo 4º, e, consequentemente, a realização de novo cálculo para o valor das penalidades multa aplicadas, de modo a readequar a nova edificação. Obrigado. Procuradoria. Verifica-se dos autos que o termo de notificação foi emitido em data anterior ao início da intervenção administrativa da ANEL na SEMAT, de modo que não se aplica, no presente caso, o regime excepcional de sanções regulatórias. No mérito, a Procuradoria verificou que as alegações da recorrente não elidem as infrações, de modo que deve ser mantida a autuação. Assim, a Procuradoria reitera o parecer 622 de 2015, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Todavia, opina-se pela alteração de ofício da atificação dadas não conformidades 1, 2 e 3 para o artigo 4º, inciso 3º da 6ª, muito embora a diretoria tenha reiterada a jurisprudência no sentido de tipificar a infração no artigo 6º, inciso 1º da Resolução 63 de 2004. Recepciona-se o recurso, pois preenchido seus pressupostos de admissibilidade e a Agência Estadual constatou que a concessionária descumprira os indicadores INS, IAB e ICO em 2011, conforme a tabela 1. Então, como já dito, o INS e o IAB ocorreu o não cumprimento no mês de maio e o outro indicador, o descumprimento do ICO ocorreu ao longo de 11 meses do ano de 2011. A CEMAT sustentou inicialmente que se encontrava sob intervenção administrativa decretada pela ANEL pela Resolução 3647, que a penalidade aplicada pelo auto de infração 1 afrontava os objetivos da intervenção. Ademais, ressaltou que, apesar de o período abrangido entre fiscalização e emissão do termo de notificação nº 1, 2012, anteceder a publicação da Resolução Autorizativa 3.3647, deveria ser aplicado em razão da excepcionalidade o disposto no artigo 1º da Resolução 524, que estabelece o regime excepcional de sanções. Ao analisar juridicamente o assunto, a Procuradoria Federal da ANEL esclareceu que, segundo o artigo 1º da Resolução Normativa 524, o regime excepcional de sanções regulatórias somente se aplicava às sanções fiscalizadoras cujos termos de notificação fossem emitidos durante o período da intervenção. Dessa forma, não há razão para que o regime excepcional de sanções abarque o termo de notificação nº 1, 2012, que foi emitido em 1º de março, ou seja, anterior à Resolução 524. Fisa-se que a diretoria da ANEL, ao deliberar sobre a instituição de regime excepcional de sanções regulatórias para as distribuidoras do grupo rede sob intervenção, contemplou apenas o caráter orientador e determinativo das ações fiscalizadoras, sem impor penalidade para os termos de notificação emitidos durante a intervenção. Assim, acompanha-se a recomendação da Procuradoria Federal para que, em respeito ao princípio da legalidade vinculante à administração pública, seja indeferida a aplicação do regime excepcional de sanções regulatórias ao alto de infração. Bom, esse é a preliminar. E quanto ao mérito, a CEMAT argumentou que as constatações que resultaram na não conformidade eram rotineiras, não configurando fatos capazes de ser a penalidade. Acrescentou que deveria ser priorizado o caráter do educador da pena, com aplicação de advertência, quando as concessionárias estivessem em desconformidade com seus objetivos, e de multas apenas para situações mais graves. A distribuidora também relatou as providências que vinha adotando para melhorar a qualidade do atendimento telefônico, o que implicaria atendimento a todos os índices em 2012, e tal foto demonstraria a eficácia das ações empenhadas pela CEMAT. Verifica-se nos autos ser incontroversa a violação dos índices de qualidade do teletrendimento no ano de 2011, com destaque para o ICO, que só ele foi violado em 11 meses. Nas cartas de nº 26 e 27 da Energiza Mato Grosso, essa afirmou que, em razão de falha no sistema da Embratel ocorrida em 2015, e que cada transferência entre os transbordos poderia ser contabilizada como chamada ocupada, fazendo com que uma única ligação pudesse indicar três chamadas ocupadas na contabilização do índice, poderia ter acontecido também no ano de 2011. Ocorre que a empresa apenas sustentou que falha que teria ocorrido em 2015, sem qualquer demonstração a respeito, poderia também ter ocorrido em 2011, sem qualquer comprovação de suas alogações. Ademais, a carta 29, protocolada em 10 de dezembro, informou não ter sido possível localizar os dados necessários para a análise das mencionadas cartas 26 e 27. O recurso não revelou comprovação objetiva ou configuração de situação que pudesse excluir a culpabilidade da CEMAT pelas infrações constatadas pela fiscalização do ANEL e, ademais, as ações adotadas pela recorrente e a correção posterior de irregularidades constatadas não elide as infrações. Diante disso, a penalidade torna-se uma obrigação para a administração. E no que diz respeito à dosimetria, a CEMAT sustentou a desproporcionalidade, até citou um exemplo aqui na sustentação oral com a concessionária que cometeu a infração por desligar o sistema. Então, ela sustentou essa desproporcionalidade e a falta de motivação dos percentuais adotados para a não conformidade, pois não causaram qualquer prejuízo à concessão aos consumidores de energia elétrica ou dano de qualquer espécie, segundo a distribuidora. E, sob tais as elegações, a Procuradoria Federal asseverou que, juridicamente, não identificaram qualquer óbvio se a manutenção da dosimetria. E, além disso, a fiscalização atestou que a multa, o enquadramento e a dosimetria adotados estão de acordo com as orientações da ANEL. Verifica-se que a multa para as não conformidades se baseou na fórmula definida na nota técnica 5.2010, de janeiro de 2010, que padronizou o cálculo das penalidades por violação aos índices de qualidade de teleatendimento, a qual é aplicada objetiva e isonomicamente a todas as concessionárias do país. E, ao longo desse ano, esse colegiado julgou diversos processos justamente com esse foco, transgressão dos índices de teleatendimento em diversas concessionárias. E os fatores da fórmula e os respectivos somatórios representam e traduzem em números a gravidade e a abrangência da infração concomitante e proporcionalmente, considerando não apenas a extensão da transgressão, mas também a frequência com que acontece. Não há como acolher a alegação de que as infrações não implicaram prejuízo para a concessão e ou para os consumidores, principalmente diante da magnitude das violações. Sublinha-se que o teleatendimento é o principal meio de acesso ao consumidor à concessionária e o ICO foi violado por 11 meses do ano, em patamares muito superiores ao admitido no regulamento. Acrescenta-se que, em muitos casos, interrupções de fornecimento de energia são identificadas pela distribuidora por meio do teleatendimento, caracterizando a relação direta com a qualidade do serviço de distribuição como um todo. Ademais, a dosimetria utilizada pela fiscalização foi proporcional e razoável, não havendo razão que indique necessidade de reforma. Em relação à tipificação, a Procuradoria opinou pela alteração da atribuída as não conformidades N1, N2 e N3 para o inciso 3º do artigo 4º da 6ª, ao contrário da fiscalização que tipificou as infrações no inciso 1º do artigo 6º. Ocorre que a diretoria da ANEL firmou o entendimento nesse colegiado de que o correto enquadramento para irregularidades como as registradas na conformidade 1, 2 e 3 é o inciso 1 do artigo 6º e, portanto, deve ser mantido. Recentemente, o pleito de conversão, referentemente ao pleito de conversão da multa em advertência, sobressai o atendimento aos critérios do artigo 8º da resolução 6ª e quanto às consequências da infração, entende-se não serem de pequeno potencial ofensivo. Logo, não é passível a conversão. E, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.000.7306.2013, dígito 13, voto por coincidência do recurso administrativo da Energiza Mato Grosso, em face ao auto de infração nº 1, 2013, lavrado pela AG, que aplicou multa pela violação dos indicadores de teleatendimento e, no mérito, negar o aprovimento e manter a multa de R$ 4.257.453,77, a ser recolhida conforme a legislação vigente. É o voto. Em discussão, em votação. Com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a gente ter decidido por conhecido o recurso administrativo interposto pela Energiza Mato Grosso e, no mérito, negar o aprovimento no sentido de manter a multa aplicada no valor de R$ 4.257.453,00. Próximo item.